Olá minha família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo o mal. No vídeo de hoje meus amigos, eu vim mostrar para vocês mais uma surpresa maravilhosa, que essa orquídea aqui ó, veio a me dar, faz só apenas dois meses que eu fiz um vídeo com ela, mostrando a pedido de uma amiga inscrita do canal, pois ela perguntou se era bom a gente cortar ou não a arte da arde em dobro de falo assim que acabava a floração. E eu cortei essa arte aqui ó, e dois meses depois meus amigos, olha aí a surpresa maravilhosa que essa orquídea me deu, outra arte, olha isso aqui, vou mostrar do outro lado para vocês verem melhor, olha aí que coisa mais linda, tá vendo? Eu corto e aconselho os amigos a cortar, porque os resultados são esses aqui, maravilhoso. Eu jamais ia incentivar vocês a fazer coisas que não desse certo nas orquídeas de vocês. Como eu sempre falo em meus vídeos, as experiências eu faço com as minhas primeiro, para depois mostrar os resultados, e esses são os resultados. Aconselho sim cortar as artes assim que acaba a floração, olha isso aqui. Ainda tem botões para abrir ó, o vídeo que eu fiz com ela, mostrando eu cortando essa arte aqui, faz dois meses. Mostrando essas artes aqui, faz alguns dias, eu vou deixar aí na tela, mostrando essas artes aqui, que estavam com os botões para abrir, eu vou deixar no link aí abaixo para vocês verem. E quem quiser conferir, o link vai ficar aí abaixo. Aqui outra arte, já está se decompondo, de amanhã para depois eu vou cortar essa aqui também. Aqui está vindo uma geminha, mas eu não sei se vai vingar, porque também acontece de aparecer essa geminha aqui, e depois ela secar, não vingar. Então eu não vou dizer que isso aqui vai ser uma arte futuramente. É uma geminha, tá? Mas por enquanto eu não posso dizer o que é. Agora isso aqui sim, né? Está visível, que é outra arte maravilhosa. Está aí, viu meus amigos? Resultado maravilhoso, dois meses apenas. Para quem não acredita, está aí o resultado, né? Estou muito feliz com o resultado dessa orquídea, é uma floração atrás da outra, é uma arte atrás da outra, e brotinhos um atrás do outro. Infelizmente, ela veio a dar um brotinho aqui, ó, mas o caramujo comeu. Aqui também era outro brotinho, mas o caramujo comeu. Não vingou por causa que a própria natureza se encarregou, né? De tirá-lo daqui, mas eu estou feliz porque ela teve bons resultados fazendo esse método aqui. Cortando as hastes antigas e surpresas maravilhosas vindo depois, como estes que eu acabei de mostrar. Então meus amigos queridos, esse foi o vídeo de hoje, passei para mostrar mais um resultado dessa orquídea aqui a vocês. Para quem não acredita nesse método que eu faço, dá super certo, está aí mais um resultado lindo mesmo, dado de Deus. Benção de Deus mesmo, né? E eu estou muito feliz. Então espero que todos vocês tenham gostado. E se gostaram, curta, compartilhe, não esqueça de dar o joinha, para que eu possa postar os novos vídeos e o YouTube enviar para vocês, tá bom? Quero agradecer a todos os meus amigos que me acompanham, que estão chegando agora. Deus abençoe a todos, chegue no coração a todos vocês. Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.